E nessa canção tem uma frase que diz assim Que mesmo eu sendo falho, fraco e pecador O Senhor Jesus Ele sempre me amou Não importa da maneira que você entrou aqui essa noite Como o Alex disse Não importa da maneira que você entrou aqui essa noite Jesus Ele te ama e Ele tem um plano para a sua vida Ele tem uma promessa especialmente para a sua vida, para a sua casa, para toda a sua descendência Aqui nós pulamos na presença do Senhor Brincamos E na palavra de Deus fala que nós temos que ser como criança para a gente entrar no reino do céu Brincamos porque sentimos uma alegria diferente no nosso coração Diferente daquela alegria Que antigamente a gente vivia no mundo Uma alegria momentânea Uma alegria falsa que dura só naquele momento, só naquela hora Mas quando colocamos a cabecinha no travesseiro vem angústia, depressão Porque aquela alegria falsa A alegria das boates, das baladas, dos pagodes A alegria do mundo ela é falsa Mas a alegria que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona Uma alegria que dura para sempre A verdadeira prosperidade vem de Deus Quando eu estava lá no só para contrariar, eu tinha tudo o que eu queria materialmente falando Não me faltava nada Mas existia um vazio, uma angústia que nada preenchia Às vezes eu tentava preencher com algo material Não preenchia Às vezes eu estava viajando, trocava de carro, tentava me alegrar Alegrava por alguns dias Mas depois vinha aquela angústia me perseguindo Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Deus Quando Deus restaurou meu casamento Eu passei a sentir a verdadeira alegria Que só o Senhor Jesus Cristo pode te dar Eu não posso dar essa alegria para você Ninguém Só o Senhor Jesus E eu costumo falar também Por onde eu passo Festa de peão, exposição Deus tem me levado em lugares que precisam realmente ouvir a palavra de Deus E o Alex falou aqui No início Sabe esse vazio que tem no seu coração? Jesus ele é o espaço certinho para preencher Mas para isso você tem que abrir seu coração e falar assim Eu quero Eu quero Jesus para mim Entreguei a minha vida Para Jesus E agora vou falar Só de Jesus Não importa o que as pessoas vão dizer de mim Só a ele eu vou seguir Sua vontade eu vou fazer Alegria encontrei em seu amor Foi chegando e tirando toda a dor Todo medo que existia Foi embora e eu senti O poder de Deus Agindo sobre mim O meu Deus é forte O meu Deus é forte Príncipe da paz Me amou primeiro Me amou primeiro É fiel comigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Sempre me amou Alegria Eu encontrei em seu amor E só o Senhor Jesus pode nos dar essa verdadeira alegria Porque como eu disse, a alegria do mundo é falsa, ela é momentânea Ela dura só naquele momento Mas alegria que o Senhor Jesus nos proporciona Uma alegria que dura para sempre E eu quero professar na sua vida Se você entrou triste aqui essa noite Você vai sair daqui saltando de alegria Receba a alegria do Senhor Jesus na sua vida agora aí Glória a Deus O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Príncipe da paz Me amou primeiro É fiel comigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Sempre me amou Ele sempre te amou Ele sempre te amou E ele tem um plano pra sua vida Ele tem uma promessa na sua casa E é pra toda a sua descendência A partir do momento que eu entreguei minha vida pra Jesus Passaram alguns anos Batizaram nas águas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão Porque está escrito na palavra de Deus Crê no Senhor Jesus Cristo Será salvo tu e a tua casa Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Você é o que a palavra de Deus diz que você é E na palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus E quer saber A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida pra Jesus Eu achava que eu podia tudo Hoje eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece E na época eu larguei só pra contrariar Eu parei de compor Pro só pra contrariar Pro Daniel Pro Leandro Leonardo Pro Belo E os colegas Você tá louco, Regis Eu falei Eu tô louco por Jesus Ninguém entendia nada E Deus sempre usava um irmão aqui Outro ali falava na palavra Eu tenho um plano na sua vida Separando da minha esposa judicialmente Tudo prontinho pra assinar os papéis no juiz Deus enviou Pastor Vandinho lá no só pra contrariar Pra falar de Jesus Ele pregava com seu testemunho E eu vendo meu casamento destruído O Bruninho tava com um aninho Eu chegava na minha casa Ele papai Eu vendo minha família destruída Mas a gente tem que querer Tem que tomar uma decisão Pastor Vandinho me levou na casa de um pastor E um domingo à noite Minha esposa me convidou pra ir à igreja E terminando o culto O pastor fez o convite Quem aqui essa noite quer entregar sua vida pra Jesus Que ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado Ele vai arrancar aquilo que precisa ser arrancado E ele vai consertar aquilo que precisa ser arrancado Foi eu E minha esposa Na frente daquela igreja E confessamos o Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente Salvador das nossas vidas Naquela hora Nosso casamento foi restaurado A minha família foi restaurada E é por isso que eu canto família Eu prego família Porque eu canto aquilo que eu vivo E vivo aquilo que eu canto Porque depois de Deus A coisa mais importante É a minha família Se você assistiu Se você assistiu meu clipe Ali mostra uma família Simples, humilde E uma família próspera Mas as duas famílias Servem a Deus A diferença da família Que serve a Deus Comparando com aquela família Que não serve a Deus É muito diferente Passamos por lutas Por problemas Mas Quem está na frente Da batalha É o nosso Senhor Jesus Cristo E o mesmo Deus Que restaurou meu casamento Restaurou a minha família Essa noite Ele quer mudar a sua vida Eu não sei qual área da sua vida Que precisa ser mudada Mas o Senhor Ele conhece O seu coração Ele conhece as suas necessidades Só Ele pode te ajudar Amém Amém